E aí galera, firmeza, trazendo aqui mais um videozinho de TF2, eu vou tentar jogar com a minha Black Box hoje, eu tenho ela há muito tempo e eu não sinto fã dela, sei lá, costume de 3 tiros, costume de 4 na verdade É foda acostumar com os 3 tiros, você sempre está esperando ter mais um e não tem Nossa, estou dando um Hightower aqui de leve, aí Olha aqui capeta Meu Fulv está muito perto, eu esqueci o comando aqui, joga um pouquinho mais para trás Vai jogar com a Black Box, vai jogar um pouco mais distante Morreu, estipa Estipa e piscando com uma flecha Ainda bem que essa porra recupera a King de vida Fica no carrinho, fica no carrinho e voa Nossa, que falha Está muito duro o mouse, o dispenser Se eu estivesse indo na base e na coisa eu já tinha recuperado tudo A vida né É claro, competitivo para o TF2 está confirmado Beleza, muito bom Competitivo Sempre teve competitivo Foi competitivo igual do CSGO lá, o banque louco Banque louco do rolê Bom, já subimos com o carrinho O Fps caiu para 40 Meu Deus, já o computador fora Puta fuck Nossa, que arma que ele está usando Ganha um bagulho capeta Ganha um bagulho chato Ai, eu quero acertar o critico nele Tá uma briga hein Realmente Puta, perca fast respawn Vou morrer Ai Deixa eu pegar meu loadout aqui Não, eu quero continuar Nossa A gente foi a maior escota Tipo, só de 272 mortes Usa muito pouco Ué Por que está bugado O Lobo do Mar Problemático Al menos Ué, está bugado O que aconteceu? Trocado de time? Acho que sim É, lógico Tomei uma de sniper Morri uma de sniper Rara, a black box ficar muito perto Eu não vou ficar mexendo na configuração agora Mas, nossa Parece que, sei lá Atrapalha As luzinhas Incomodam Dá para disparar Nossa Quanto Pairo Vamos empurrando Vamos empurrando Vamo empurrando Vamo empurrando Vamo empurrando Matei Bati... Caiu! O que é o Soldier atrás de mim? Ora o Soldier ou o Spy? O Spy era de Pyro, droga Ai, troca O que é isso? Esse vídeo acho que vai ao ar sábado Não, vai ao ar não, hoje é sábado Mentira, hoje não é sábado Mas o vídeo está seguindo ao ar sábado O que é o Facebook? O Facebook não é Youtube... Ferramenta Bom Muito bom, muito bom, deixa eu curar minha vida aqui Um, o que é isso? Dá uma segurada no carroinho Acho que tem um cara subindo aqui Não, não tem... Susto O ivy Onde okäsey Morreu? Passou um... Como chamar? Nossa, mano! Ah, ele está com o triple jump Já morri por ele Caralho, o scout está voando Cara, se o cara gosta, deixa ele Vejo graça jogar com o paraquedista No vídeo, oh Nossa, velho Nossa, velho Esse morro deve estar me xingando Ele fica puxando a Ele que me matou Falei que veio lá a fúria, velho Morreu Ave Maria Até admito que foi uma cagada da porra Nunca que eu ia imaginar que um Spy eu estaria, lógico Ai Olha aqui, cara Morrei Matei 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 o caralho ali aqui Morre filha da puta Não, 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 não Erra Não tem vida aqui, fodeu Corre moleque, corre moleque Isso Não, pensei que vai perder vida Vou pegar vida aqui agora Ah, aqui não tem vinte Ah, não tem cinco Me confundi Me confundi Não vai ser É, Soldier Três tiros malditos Como que eu matei o cara? Não, vou trocar, foda-se Vou cortar aqui Pronto Cara, bem melhor, mano Ela tipo, sei lá, ocupou muito espaço A truck box Tá meio estranho Esse motor Ó, Scout Quis matar o Scout Sentiu um Spy no meu pé Ai, ai Ah, tá o Scout mais divertido Ai, errei Ah, deixa a vida pra você, vai Você tá precisando Vira, Spitfire e você tá tentando desequilibrar os times Que vergonha, que vergonha, cara Como você consegue Como você consegue Fazer essa Pfff Eu tô meio cagado hoje, viu? Vou lá pra vocês, viu? Eu odeio quando faz valor de crítica, não sai crítica Nossa, desce pra bumpar e eu acho que ia bumpar Bumpar? Bumpar? Quando pisou na cabeça Acho que é Acho que é Ai, ai Tomei mini crítico Pega a vida Tô pegando fogo ainda, velho Não morri pelo crítico, então ele não matou certo Nossa, o Hermoso troca Não tem problema Sai daqui Parece um rato Mano, vou usar uma arma que faz muitos anos que eu não uso o Jorge, mano Nossa, cara Ela é tão bom, mano Eu matei 800 pessoas com ela, cara Muito divertido usar ela, eu vou tentar usar Nossa, era muito bom, velho Mas antes de surfar em ela Oprei! Nossa! A sempre me avisou Nossa, quase, cara Oprei! 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 O scout, o scout Atira ali, atira ali Não, eu não matei Eu também tiro o Sniper Vou ver Não sei onde ele tá, então Ai, caiu! Ai, mamis Entra! Vida! 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 E aí, Spies? Só vão? Olha lá E aí, velho? Só vão, velho? Isso aí, eu ia morrer Vamos lá Mas eu tenho Bom, subindo com o carrinho, tá bom Cara, deu um tiro Bateu no Spy, velho Porque ele explodiu Que porra Morreu Cadê o câncer? Cadê a câncer? Tá ali em cima? Isso é Spy? Não, não é Spy Não, não é Aconteceu o Mini Center Ah, a gente destruiu Ah, a minha cabeça Desgraçado que ele tá aqui Ué! Tá frio? Deixa eu sinalar os dedos aí Ah, fica dando Mini Crit Cara, se não desse Mini Crit Ia ser uma melhor Mini Mini, não Mini Ai, caraca Ah, morri Porro pra caramba Vai demorar pra acabar isso aqui Tô até vendo É um Sniper Ah, Spy Droga Caiu Vai Pyro Ó demo, velho Ah, demo tá defendendo Ele tá vivo e Spy Não, não vai tá agora Susto Susto Não, você não tá me vendo Ah, eu matei Yes, Spy Foi uma boa em Scout Não, vai matar o Pyro amigo Meu amigo Meu amigo E aí, no centro do caralho Morri Vai pegar vida não, caralho Ai, mossa Vai empurrar o caminho Ah não, levantaram Vai Não vai dar Sai, sai daqui Hehe, esse vídeo vai ser longo Se demorar muito, lógico que eu vou ter que cortar Eu não vou mandar 60 minutos de vídeo Eu não vou mandar 60 minutos de vídeo Nossa, que arma é que era que o Dunk matou de Sniper, velho What a... What a... Não dá Reflect Desgraça Spy aqui não é... Era um Spy? Parece que eu atravessei ele, cara Médico Isso, cara Vai ser um bom médico Devia trabalhar no Brasil Na medicina Não, não, não Passa isso Ah, eu tenho isso aqui Ah, o outro ali tá falando russo Ai, errei Rocket Jump Peguei Peguei Sai, votação Sai Eu vou morrer pro cara Não, sai F Nem sei que votação Não vou jogar mesmo Ah, vou jantar Foda-se Muço O explosivo Ah Nossa Agora que eu tô vendo Será que a minha avó tá gravando? Deve tá Que a última vez ele deu uma bugada no final do vídeo Não sei se vocês assistiram Nossa Process Milhão de anos que eu não jogo Mas eu já odeio esse mapa Eu odeio ela Ah, é Spy, velho Ele não morreu, que eu sei Olha o Sniper ali Morre pro Jorge O verdadeiro Jorge O verdadeiro Jorge Acho que eu tenho essa arma desde que eu comecei a jogar Foi uma das primeiras Stranger que eu mudei de nome Eu acho Não sei, agora eu não tenho certeza Mas acho que foi Frag fácil aqui, mas olha o carrinho saindo empurrado Que coisa da puta de cinta do caralho Nossa, isso, atira na parede Ah, subiram o carrinho, mano Droga, velho Mas é que nós estávamos sobre o carrinho até agora Caralho Caralho Entrou forte esse Ha, foi um a um Empate Mas como eu matei primeiro eu ganhei Hehehe Notch Lequeceiro 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 Opa, porra, quando eu parei Eu pulei todo o modo Eu sou fã, hein Olha a mini-câncer Isso é Spy Porque eu sei que é Spy, a Centro não atirou nele É assim que você joga até F2 Ah, a Centro não é mal Nossa, fiz cagada Puta, que pariu Ah, finalmente né Sniper, sniper, sniper Tá com um TP ali, né Não, não tira ele, não, não tem nada Acabando minha munição Dá de vira pra mim, apaga meu foco Ah, aqui Tomei mini Olha aqui Ah Demônio Um momentinho, meu Voltei aqui Só vê um negócio ali Tinha vida pra mim Você tava gravando meu áudio que eu tinha uma vida Deu uma bugada Bugadinha Minha voz ficou baixa Depois eu tentei gravar um vídeo também Ela ficou um pouquinho baixa Esse mic aqui é bom pra caralho Vou falar pra vocês Ei Olha pra vocês, ele é bom pra caralho Porque ele tem um bagulho vibratório Esse aqui é um Spy Ele Nossa, esse bagulho vibratório ficou mal E é sniper Mas ele, dependendo da música, ele vibra Fica muito bom Ainda mais uma música eletrônica Fica da hora, velho Caramba, esse Spy tá ficando sem a cabeça, hein Sai, robôzinho Gente, não sei como faz a cabeça do robô ficar móvel Sei lá, procura aí Eu não lembro qual que é o comando Não sei que vai ter alguém perguntando Corra, quanta gente Ah, eu tava escutando alguém dando tiro Com essa arma aqui Ai Pronto Parabéns Me pegou Esse aqui vai longe Tô pensando em parar de gravar Só voltar quando estiver acabando Opa, sei lá Gravar mais um pouco e parar Só quero que halteiro é infinito, né, velho Tá com equilíbrio, vai O equilíbrio não tá muito não Mas tá Nossa Vocês malucos aqui Com eles sempre, velho Esses caras aí Arrancando a cabeça dos outros O cara aqui, velho Vem, 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 vem Tô me no culo Sai, sai, sai Caralho Morreu não? Quando eu cheguei nessa parte final de Hightower Eu prefiro ganhar ou perder Do que ficar aqui seis anos, velho Tô mais de vinte minutos aqui já Eu acho Chuto É, olha o seu último Pyro morto aqui, caralho O Pyro amigo Ele escolheu o Pyro morto, fica perdendo o seu time, velho One shot, double kill Opa, 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 tudo bom? Opa Tá difícil aí, né, velho Uma dica Atira mais pro chão Ali vai jogar o Buns Sabia Morreu Morreu A dica é sempre tentar mirar um pouquinho mais no chão Que deu isso O Rocket explode Desgraçada Demônio Caralho O cachimbo Ah Cachimbo da paz Médico Spy E eu vi antes de morrer Desgraça ali Desgraça E o médico, ah, firme e forte Opa, tá difícil Opa, tá difícil Já tava programando em pegar a melee, né, sair correndo Não deu muito certo Nossa É, vim aqui e voltar, né Você bate aqui Opa, não deu certo Ah, não vou deixar ganhar Ou deixa ganhar É, morri pelo Spy Isso aí Porra, o Sniper jogou o Jarate E não viu Que era a porra do maluco lá Do Spy Porra Se eu quiser ir pro carrinho Se eu quiser ir pro carrinho Engraçado O cara, devia ser proibido Minisse Devia ser proibido em dinheiro Nesse mapa Não precisa aqui Roprei Toma um Rocket Fica pensando na vida Ai, morri Fica pensando como o Soldier vai cair Se eu tomo um Rocket, meu cara Vocês não querem Spy, velho Como eu tomei um Rocket aqui dentro, velho Vai lá, maluco Vai, velho Vai Como eu vou te ajudar Caralho Toma um Rocket com todo lugar O cara encontrou um Pyrolito Bom, galera Eu morri aqui Eu vou parar, velho Porque Ah, eu morri Carma que eu mais gosto Bom, tá Morri agora Eu Eu paro Porque não vai ter fim, velho Um coisa vai ganhar Do Vodk Eu Devo estar lá te esperando Não Tá, última Já até acabou o tempo do mapa Aí Quase foi Sai 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 Você não me viu Você não me viu Voltou Aí Esse palo Tá Refletindo tudo Ah Refletindo tudo Tô Jesus É isso aí Galera Valeu Tô indo aí É isso aí Até o próximo vídeo E logo logo Tamo com bastante coisa nova No DG Vou fazer um site Já tá em processo Que vai ter uns plug da hora De Uns plug da hora Que eu não vou revelar Agora Que é um É um bagulho bem louco De Eu não vou atirar no carrinho Já Vou nem ajudar Quero que perca Aí acaba o vídeo Ai Caralho De avisos e notificações Que eu tô bolando pra fazer No site Que vai dar pra ser enviado Diretamente pelo seu celular E é um bagulho que eu acho que é bem interessante Que eu não vi nem o site ainda fazendo isso aí Caçado Ah Morri É isso aí galera Valeu E Falou Até o próximo vídeo